Tem pessoal aqui no menino, só vai, uh, esses saltos são super maniolos, não é, porque a gente nunca sabe para onde é que vai o arco lá, aqui, bora, opa, a pessoa chega para lá, toma lá, papai está aqui, bora. Olá, 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 olá. Olha, pessoal, vocês viram, ui, episódio 2, então temos aqui o Fock, primeiro rival, não é, Fock Box Battle, siga o Special Episode, Staming, no seu, que massa, bora lá, dizem-me o que é que tens achado, não é, que tens acompanhado, olha aí. Ui, vela, para ele, com o robô, vocês viram, todo, achei, até o quadro é customizado, não é, tem o meu nome no quadro, vale para ele, 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 para ele. Está aí que o papai já está chegando Apesar que pronto Vocês já sabem que o bags e pickups não é a minha área Mas estamos aqui para ganhar não é mesmo Tu tiras-me assim o chapéu e tu vais ver Tu me mires as costas Tu já vais ver aqui o papai a dar umas boas gazadas Então siga, temos aqui um head to head São três corridinhas, não é? Então bora lá, siga filhão Temos até aqui a nossa Toyota E agora temos aqui este novo Uma Ford F-150 SVT Raptor Bora lá, já com esta, siga Não temos mais equipa não Então siga, só vai Sim senhora Amigos e família Castamos, então bora, só vai Opa Não vim, ele vai ter folha Bora, só vai, olha só eu e ele Uh, e um é tu, não é? Bora, então siga, só vai Bora, vamos já mostrar quem manda aqui, não é? Opa, chega para lá Pois é, só mostrar quem Papai chegou, olha para aqui Bora lá, só vai, fica para trás, otário Bora Isso Opa Olha para aqui, defesão só para ter Uh, ele aqui na opção Bora lá, olha para isso Bora Calma que este aqui é apertadinho, não é? Quer vermos os dois ou não? Isso, olha para aí, ele está meio Olhando tudo do direito, vocês viram? Estou de ladeira, olha lá Isso, eu fiz casa Está intensa a batalha aqui Ora, uma voltinha, ele foi Eita, chega para lá Isso aí é assim, faz mal Olha, é o wallride Uh, nem quero saber Só para a tua mania Só para a tua mania Pau tudo, nem quero saber Olha para aqui, ó Uh, tumba Chega para lá Bora Ah, está misto, está misto, está misto, está misto, está com muita pressão Olha aqui Toma lá um cheiro para lá Isso, não adianta não Ah, isso, bora Uh Não é assim, ele joga muito bem, não é? Olha lá, está aí que ele se abatou Olha para isso Vou ter fechou aqui no menino Bora Calculou o mal ali, não foi? Siga Três voltinhas, já, fantástico Olha para ele Já quer fugir Bora Isso Uh Nós aqui na reda, sempre para dar calor Olha para isso Comitrou Uhul Só vai Haha Pega, fica para lá Haha Ah, pois é Ah, eu estou meio do corpo Estou meio do cargador Me pensas que quer Vá para aqui na área Olha aqui, bora Isso Deceção aqui Não podemos perder muito tempo Bora Isso, olha para ele É que ele encosta logo Olha para isso Olha, ultima voltinha, fantástico Bora, agora é só no concentração Já para Que é para ele ficar já desanimado, não é? Na primeira prova, bora Isso eu acho que é Tu é todas versus É tu é, não é? Só eu e ele Mano a mano Uhul Batalhas intensas Olha aqui, bora Opa Ali perdemos algum tempo Só vai Bora Que driftção, ia sempre para dar calor Olha para isso Opa Agora aqui esta curva Coloca uma fechadinha Calma, calma, calma Isso Bora Calma, calma Isso Aqui na Jogou na defensiva Bora Espera aí Primeira vitóriazinha Já está lá Toma lá Filhão Who's the boss? Também vou pôr no final Só para a tua mania Vou pôr o meu nome no meu quadro Também Bora aí Bora, tu foi conquistado Hours in the lead Bora Só vai Siga para a próxima Então bora lá Aqui para a segunda corridinha Não é? Los Angeles Number Collison Então bora lá Siga filhão Só vai O que temos aqui Para conduzir As mesmas Não é? Vamos que Vamos Vamos na mesma Com a mesma Não é? Bota Ei nossa menina Outra vez Bora que ele vai Bicha de tião Não é? A gente está realizando Na primeira corrida Bora lá Olha para isso E o que temos aqui E o que temos aqui Também é justo E o que temos aqui Para ali à frente Tudo para dançar Uns quilometrozinhos Bora lá Siga só vai Opa Anda Eu acho que este aqui Vocês podem ver É tudo layout Não é? Que é uma para a esquerda E uma para a direita Depois encaixa no moio Eu acho que a gente pode ir É livre Acho que vocês tanto podem ir para a esquerda Ou para a direita Mas pronto Mas vamos ver Bora Tem pessoa aqui no menino Só vai Uh Estes saltos são super manhosos Não é? Porque a gente nunca sabe Onde é que vai o veículo Lá aqui Bora Opa Pessoal chega para lá Toma lá Papai está aqui Bora Só para dizer que é mal Bota Anda Anda aqui atrás do pai agora Ah pois é Isto aqui é Tu é Daí eu estou aqui Aqui é caputuqueira Agora aqui Bora Derefeição para ti Só vai Olha aqui Bora Uh Jesus Agora vamos para a esquerda Nem quero saber Bora Isso Calma Só na pressão Olha aí Calma Está bem atrás do menino Pensei que ele ia para o direito Olha aqui Bora Só vai Uh Uh Só vai Uh Agora aqui ele vai ficar chateosa Na prova dele Ele está a jogar em gãos E nós aqui Pumba Duas vitórias já fantásticas Olha aí Bora Agora vou para a direita Nem quero saber Uh Só vai Que é para ser sempre diferente Que é pequeno Menino Olha aí Bora Isso Opa Calma Uh Eu fui para a esquerda Uh Olha agora Calma agora Que isso agora vai ser intenso Não é Parece aquelas super espestas Olha aí Bora Calma Foi um voltar Não faz mal Calma Uh É nossa É nossa Não é Sufoco intensas Essas provas Olha aí Estamos lá Olhar para o fogo em distância Uh Nós estamos a rovar Ha Também E o primeiro rivalzito Não é Por isso também Aquelas coisas Mas bota Siga Só vai Tu siga para a última provazinha Não é Que aí estão Para a Florida Stadium Bora lá Vamos agora Vamos com a Toyota Não é Que esta aqui A Ford faz muito desinfusão Bora lá Vamos agora Uh Que esta-se pouquinho Skin preto Olha aí Só vai Mais uma vez Amigos e família Não te esqueces de dizer isso Bora lá Olha para o nosso Aqui Coisa que inova Está brutalíssimo Até parece um choruto novo Não é Olha para isso Bora Vai fazer cabalada Bom lá está ele na frente outra vez Não é Mas bota Só vai Não há duas sem três Não é Já ganhamos duas Bora Olha para isso Olha ele abrir para a minha frente Calma Eu vou para dentro Olha aqui Ah pois é Não aguenta Olha para ele Bora Ele agora tentou respostar Bora Só vai Estas aqui Estas 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 são sempre Estas para caramba Não são Olha para isto Vinha para mais Já sabia Mas o papai segura aqui Já estava a ver Aquele Queria me dar aquele toquezinho Não é Para a gente mirar Fazer um espinal Mas eu estava atento Bora Como eu estava a dizer Estas 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 São sempre frenéticas Para caramba Pois Também não é a minha área Não é Pickups Mas bora Está-me aqui a arrasar a concorrência Nem quero saber só vai, era para isso, diz-me o que é que está a deixar aqui desta sériezinha, se gostas do jogo ou se... se estás interessado, não é? olha aí, podes ver graficamente o detalhe da lama, não é? poeirinho, não é? bora, só vai, se te queres só divertir, não é? daqueles jogos que pica plug and play, não é? ou lá está a gente, é só pegar e jogar, não é? bora nem que seja para alugiar o stress, não é? uuuuh, só vai podes ver, é fantástico um arcadezão, não é? daqueles clássicos que a gente já tinha subado olha aí, três voltinhas, bora só vai, calma, opa esta aqui, posso, pelado calma, peraí, isso está nervoso, filho, calma deixa a sério, ó temos lá um banheirãozinho, que é para ficar mais calmo bora só vai, olha aqui, opa calma, isso, olha aqui, eu vou para dentro calma, isso opa, eu vou dar para só olhar aqui, bora sem stress, bora, olha aqui e agora, quem fechou aqui? ah, pois é é muito ataque pensas que é que chegas aqui? és muito rookie, Zé papai, tu pensas que chegas aqui, simãozinho, não olha para isto, ó humba, opa, eu aguento queres dar mais? olha aqui, bora, isso olha aqui, eu assim, ó olha aqui e agora? eu e eu, cortei para fechar ah, pois é só vai, não é? bora olha aqui, na última curva só para mostrar quem manda aqui, olha viste? hã? ah, pois é calma, olha aqui bora e agora, fechou-te aqui olha para isto hã? o que é que dizes? haha, viste? como é que se ganha? um bocadinho mas mostramos, não é? com controle, ali a proteger, a defender ele ali se para atacar não, não com calma, olha aí just a warning só, tem um trofeuzinho bora, e a razão vamos ver aqui o que vai dar, não é? primeiro rival já foi olha aí diz-me a tu o que é que tens achado, não é? olha aqui, tudo a suja uuuh, Jesus mais uma pica celebrada, bora mais umas esquinas malucas e então diz-me o que é que tens achado, não é? como podes ver é fantástico muita variedade de provas sempre aquele arcade é o fantástico que dá prazer de jogar, não é? a gente só se diverte sem muito compromisso, não é? sem muito empenho naqueles jogos que jogas fácil e então temos aqui o episódio 13 American 2 e depois temos aqui o episódio 4 e 5, não é? vocês podem ver sempre os cenários também vai variando porque é muito fixe temos ali quase o Dakar temos aqui a praia lá sai a rali, não é? então diz-me o que é que tens achado tudo bom a todos vaga sempre aquele coi fantástico e até o próximo episódio